Hoje eu vou beber, vou me afogar numa garrafa de vinho Ou até mesmo num copo de cerveja Hoje eu quero os amigos na minha mesa Hoje eu não quero beber sozinho Se eu beber, se eu sofrer Ninguém tem nada a ver com isso Eu sei que a culpa é toda minha Por amar quem nunca teve compromisso Se eu beber, se eu chorar Te peço, por favor, me deixe aqui Não me fale, nem me dê sermão Me deixe curtir a solidão Fui eu que procurei isso pra mim Hoje eu vou beber, vou me afogar Numa garrafa de vinho Ou até mesmo num copo de cerveja Hoje eu quero os amigos na minha mesa Hoje eu não quero beber sozinho Hoje eu vou beber, quero acabar com a minha solidão Hoje eu vou embriagar meu coração Que foi ferido por pancadas e espinhos E eu beber, se eu chorar Te peço, por favor, me deixe aqui Não me fale, nem me fale, nem me dê sermão Me deixe curtir a solidão Fui eu que procurei isso pra mim Hoje eu vou beber, vou me afogar Numa garrafa de vinho Ou até mesmo num copo de cerveja Hoje eu quero os amigos na minha mesa Hoje eu não quero beber, hoje eu não quero beber sozinho Hoje eu vou beber, quero acabar com a minha solidão Hoje eu vou embriagar meu coração Que foi ferido por pancadas e espinhos Hoje eu vou beber, vou me afogar Eu quero beber, coelor Eu vou beber, certo? Coelor Hoje eu vouler E para mim Eu vou первым Ou 먼저 eu vou ser